Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Guadói, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desta vez nós estamos aqui no Alphaville 3, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para trazer esta espetacular oportunidade. Casa lindíssima, casa térrea, já começando aqui pela apresentação do projeto de jardinagem. O projeto de jardinagem todo ele aqui retroiluminado. Olha um detalhe aqui da retroiluminação na parte inferior também, da jardinagem. Olha só que show de bola. Vou pegar o pé direito, para mostrar para os senhores. Olha que espetáculo. Imóvel lindíssimo, aqui no Alphaville 3. Vaga de garagem aqui para quatro carros, sendo duas cobertas e duas descobertas. Detalhe do acabamento aqui do piso intertravado. Show de bola, né? Mais um pouco do pé direito. Com detalhe lá do perfil em LED, no plano superior. Olha só como fica bonito, né? Garagem aqui, com a parede retroiluminada. E a aplicação do piso com porcelanato acetinado. Show de bola, né? Top demais da conta. Porta do hall de entrada, trabalhada aqui com o ACM, uma porta pivotante. Olha só que legal. A porta é lindíssima, né? O trabalho do ACM é o alumínio aqui de alta performance, né? Muito bacana. Já que no hall de entrada, nós temos um lavabo. Lavabo aqui com sua bancada esculpida, trabalhada no travertino. Vou encostar a porta aqui, né? Olha a integração desse ambiente de sala. Vou pegar aqui o pé direito. Projeto iluminotécnico todo, ele trabalhado em LED. Sala aqui para dois ambientes, separados aqui com esquadrias especiais em alumínio. Vou dar um giro de 360 dentro do ambiente, para vocês perceberem. Olha só que show de bola. Casa com acabamento fino aqui no Alphaville 3, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Espaço gourmet. Pé direito duplo, tanto do ambiente gourmet, para o ambiente de sala. Olha só que bacana. Está vendo? Top, né? Pé direito duplo nos dois ambientes. Detalhe do gourmet. Separado aqui com esquadrias especiais em alumínio. Imóvel lindíssimo. Vou abrir a porta. Olha o acabamento aqui do gourmet. Com esse porcelanato aqui no plano inferior. É um porcelanato marmorizado. Olha só como que reflete muito bem. O detalhe aqui da bancada, que reveste aqui. A bancada de pia. Muito lindo. Churrasqueira também revestida aqui com porcelanato marmorizado. Muito bonito. Com a sua borda trabalhada em granito. E o espaço gourmet com integração para o ambiente de cozinha. Olha só que legal. Olha só. As informações de tubulação de gás. Aqui no plano inferior. Tudo bem direcionado. Muito bacana. Cozinha toda revestida até a altura do teto. Com porcelanato marmorizado. Espaço de área de serviço aqui. Bem amplo. Bem bacana, né? Deixa eu abrir aqui. Mostrar para vocês. Corredor de acesso. Olha só que legal. E aqui nós temos um espaço também. De dispensário. Aqui na parte do... Externo aqui. Dá acesso lá à área de piscina. Vamos lá. Olha só que bacana o desenho aqui da cozinha. Com o detalhe da bancada desse granito. Com o acabamento do porcelanato marmorizado. Olha só como que fica lindo. Destaca muito bem a pedra, né? Show de bola. Imóvel riquíssimo aqui. Em esquadrinhas especiais em alumínio. E aqui nós vamos para a piscina. Projeto de jardinagem todo ele retroiluminado. Muito lindo. Muito bonito. As paredes aqui no caso do muro, né? Com a retroiluminação. Olha só que show de bola. Mostrar aqui a parte... De jardinagem. E o acesso que nós temos aqui para poder fazer... O trabalho de manutenção, se for o caso, né? Olha só que bacana. Um pouco do pé direito. Piscina aquecida, tá? Água aquecida em todas as torneiras. Aqui nós temos um banho. Olha só o detalhe do acabamento. Deixa eu tirar aqui. Olha só o detalhe do acabamento em ônibus. Esse aqui é o banheiro que serve aqui ao ambiente gourmet, tá? Que também recebe água aquecida. Então olha só que bonito esse ônibus, né? Agora eu vou mostrar para vocês os quartos. Olha só que show de bola. Piscina possui a retroiluminação. Tá? Piscina aquecida, água aquecida. Água aquecida no espaço gourmet, na cozinha e em todos os banhos. Dou um giro de 360 pegando aqui o ambiente gourmet. Mostrando essa integração perfeita do ambiente gourmet para o ambiente de sala. Separado aqui por esquadrias especiais em alumínio. Vamos lá. Aqui é o hall de acesso para os quartos. Nós temos aqui a porta de correr. Que priva aí o ambiente dos quartos. Com o portal trabalhado na laca branca. Vamos aqui para a primeira suíte. São três suítes, tá? Olha só. Trabalha aqui do piso com laminado. Muito bonito. Persiana automatizada. Sancar com eliminação direta e indireta. Bancada esculpida. Trabalhada aqui no nano. Muito bonito, né? O nano glass. Os metais em monocomando. Com nicho trabalhado em nano glass. Olha o detalhe aqui dos metais em monocomando. E esse revestimento, né? Com elemento 3D. Muito bonito. Aqui na parte do nicho. E o calacata, né? Com porcelanato calacata. Muito top. Vamos aqui para a próxima suíte. Para mostrar para vocês. A suíte aqui de número 2. São três suítes, ok? Olha só o espaço. Super confortável, né? Rodapé na cor branca. Olha só que legal. Revestimento, né? Do piso com laminado. Que dá aquele conforto extremo. De você poder andar descalço. Sem se incomodar. Principalmente no período de frio, né? Bancada e esculpida também trabalhada no nano glass. E o banho no mesmo desenho da outra suíte, né? Os metais em monocomando. O nicho também no nano. E com revestimento de elemento 3D. Show de bola, né? Vamos agora para a suíte principal. Que é o quarto com espaço de ambiente de closet, né? O quarto ficou bem grande. Olha só o tamanho desse quarto, cara. Nesse espaço, o desenho IL para implantação de closet. Um quarto super, super grande. Detalhe do revestimento, né? Esse tipo de piso, né? O piso laminado. Um quarto hiper, super confortável. E aqui o banho com duplas cubas. Duplas cubas esculpidas. Olha o detalhe da iluminação indireta, né? E direta. E esse elemento 3D no box do banho. Ficou muito bonito. Muito bacana. Olha só que show de bola. Metais também em monocomando. Imóvel pronto para morar. Valor na descrição do vídeo. Através do link que vai direcionar os senhores direto lá para o nosso site. corretorclassear.com. Corretorclassear.com. Beleza, pessoal? Então, clica lá no link que os senhores vão entender o que eu estou falando. Porque o valor dele é muito, muito, muito bom. Ligue aí, pessoal. Agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy, corretorclassear. Beleza, pessoal? Ligue aí. Agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretorclassear. Mais um espetáculo de bem-morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alfa Vila e 3. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais.